Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês abrindo as caixinhas da última semana da vitrine 3, isso mesmo. A vitrine 3 começou com tudo, já finalizou, já vamos receber a última semana especial Dia das Mães. Então, no vídeo de hoje vocês vão conferir um pouquinho da abertura da caixa da última semana da vitrine 3, com muitos lançamentos, muitas peças tops e muita, muita promoção. Então, estou fazendo aqui com vocês um tour pela linha infantil e olha quanta coisa linda temos disponível para venda aqui na lojinha. Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem o nosso vídeo, já se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, já ativam o sino de notificações e comentem aqui abaixo qual é o teu estado, que no próximo vídeo iremos mandar um super beijo para você. Para compras, vocês podem acessar o nosso link que está aqui abaixo e também podem fazer os pedidos de vocês por esse número que está aqui abaixo, o WhatsApp da lojinha, que está aqui o DDD88. E aqui o nosso Instagram, que é o RoboLodge da Vivi Moura, então já segue o nosso Instagram para vocês comprarem bastante, porque lá a gente está lá todos os dias, tem promoção relâmpago, live, muita oferta e todas as ofertas é por lá pelo Instagram da lojinha, tá certo? E também temos o nosso grupo de seguidores de inscritos aqui do nosso canal, o link do grupo também vai ficar aqui na descrição, é só clicar no link que já vai ser direcionado. Já vamos começar a nossa abertura de caixa com todas as cerejeiras, então todas essas aqui são pedidos, vamos separar elas para ver qual é de qual cliente, né? E acredito que sobrou para o estoque, então vamos ter disponível essas cerejeiras, olha que lindas. A gente vai desembalar aqui para gravar um vídeo para o Instagram e a gente mostra aqui para vocês. Olha que perfeita, essas cerejeiras sempre fazem muito sucesso aqui pela loja. E é isso, vem assistir esse vídeo que está top, então vem comigo. Pessoal, olha que lindeza as instantâneas cerejeiras por apenas R$39,90 cada, essas são os tamanhos de 575 ml e essas são perfeitas, maravilhosas e acredito que vai sobrar algumas disponível para venda, a gente vai fazer a separação e assim que eu separar eu ainda falo no vídeo a quantidade que vamos ter delas para vocês fazerem as compras de vocês, tá certo? E lembrando que pedidos através do WhatsApp da lojinha, vamos aqui abrir as caixinhas com muitas promoções imperdíveis que vocês vão ver agora no vídeo que a gente vai gravar de abrir no caixa. Pessoal, vamos dar início aqui o nosso abrir no caixa, muitos lançamentos, muitas peças tops. Lembrando que todas essas aqui tem disponível para venda dentro do aplicativo da Shopee, vocês também podem fazer o pedido de vocês através do WhatsApp da lojinha. Gostou de alguma peça, tira o print e manda para a gente. Vamos dar início com as tupper caixas, olha que linda essa tupper caixa, essa é uma peça maravilhosa, ela está por apenas R$49,90, olha que linda, o tamanho de 2.4, ela é uma caixa do biscoito, você também pode guardar arroz e feijão, ela a gente tem disponível para venda por apenas R$49,90. A outra que a gente tem aqui disponível é a caixa da tapioca, o tamanho de 1.7 e olha que linda. A outra peça que a gente tem aqui disponível, gente, é o jeitoso, olha que jeitoso lindo, lançamento também. Essa é a nova linha dos jeitosos que estão chegando aqui na lojinha, que está escrito o nome feijão. Esse é o tamanho de 900ml, olha que lindo. Juntamente com ele vem todo o que está lindido de caixas ideal, essa tem o nome legumes. Vindo para cá, a gente tem a linda Crystal Wave, essa Crystal Wave aqui é o tamanho de 3 litros, na comaçala. Vamos ter também a sopeira, olha que sopeira top. Essa sopeira aqui, ela é o tamanho de 1.3 e ela acompanha a linda colher. Vindo para cá, a gente também tem o lindo copo com jarra color. Prontamente com ele, a gente tem o Lindos Pratos, na cor rosê. Para quem pediu o lançamento da linha da Branca de Neve, olha que copo perfeito. Maravilhoso, o copo da Branca de Neve, olha que lindo. A gente também vai ter disponível a linda Redondinha, também da Branca de Neve, de tamanho de 500ml. Vou ter também essa nova cor de caixa versátil. Essa caixa versátil, eu acho que é para vocês colocarem cheiro verde, alface, ela é azul com branca. Olha que linda, lançamento. Vamos ter duas unidades dela disponíveis. Para quem está pesquisando, o que quer comprar, a gente tem o kit completo branco com azul. Essa é o tamanho de 2,5 e eu vou ter também os outros tamanhos. As outras peças que a gente tem aqui dentro é a linda lancheirinha do Mickey, que também está disponível para venda, super lançamento. Olha que perfeita. Olha que perfeita. A gente tem a gente no Instagram da lojinha, que por lá tem bastante live shop e promoção todos os dias. Olha que linda a Eco. Aqui a gente vai ter mais pratos, mais sobeira, mais copo. Tem também essa linda colher. Ela é uma colher de lais. Ela também é lançamento. Ela veio na oferta da hora. Para você pegar o seu arroz, a sua carne ou a sua sopa. Dela também vou ter disponível na cor azul. Aqui a gente vai ter, gente, a linda caixa ideal com o nome Aquitensão. Vou abrir aqui para vocês verem e depois eu vou montar o kitzinho de freezer para vocês verem. Aqui a gente vai ter o jeitorzinho com o nome Temperos, também de 400ml. Aqui dentro dessa caixa tem vários. Vindo mais para cá, pode colocar mais perto. Aqui a gente tem mais caixa ideal, mais tapete caixa. Aqui a gente tem os acessórios. Se sua tampa da sua já acabou ou você perdeu, a gente tem disponível para venda todo tipo de acessório, mais copo. A redondinha da Branca de Neve, acho que eu já tinha mostrado. Essa daqui que é a do PET, o tamanho de 500ml. Aqui a gente tem esse lançamento que também é maravilhoso, que é uma jarrinha 3 em 1. Essa jarrinha, gente, ela é perfeita. Você consegue fazer várias coisas diferentes nela. Aqui ela é assim. Essa parte aqui dela é a tampa, que você pode levar à geladeira ou deixar algo coberto. Aí aqui tem essa parte que você pode espremer o seu limão ou a sua laranja. Aqui essa parte é um ralador. E aqui ele é separador de gemas. Ela é a peça 3 em 1 e vamos ter disponível para venda e faz bastante tempo que ela não vem. Aí aqui dentro dessa caixa são as mesmas coisas que eu mostrei para vocês. E agora a gente vai para o abrimento da outra caixa. Pessoal, aqui a gente tem mais lancheiras. Olha que lindas as lancheiras do Mickey. Chegou bastante para levar lá para o estoque. Esse daqui, olha, é a da Minnie. Olha que linda a da Minnie. Vou abrir aqui para vocês verem. Normalmente sempre as peças da Disney aqui na loja vendem muito, muito mesmo. Quase todos os dias sai lançamento. Quer dizer, sai delas, né? Essa daqui é a da Minnie. Chegou também a caixa do feijão da linha floral. Olha que linda. Aqui tem a eco masculina, que é a do Mickey. Aqui está a fondinha. Olha que linda. Mais caixa do feijão. Esse lançamento de Jack é igual aos copos que eu mostrei. Esse daqui é um tote fresh. Ele fecha aqui no meio. Ele é bom para você colocar biscoito, arroz. Ele é perfeito esse daqui. Vamos ter esse daqui com o nome molho de tomate, que é da linha de Jeitoso lançamento. Esse saleiro também muito bonito. Olha o detalhe em cima, que também é lançamento. Aí aqui dentro a gente vai ter taper alho na cor rosa. Redondinha de páscoa, que foi lançamento no vitrine 3. Taper caixa de tapioca. E aqui a linda eco de 500ml. Esse que já tinha, eu botava aqui para a lojinha, que é um conserva metade azul. Copo é murano. E aqui o lindo copo do mix de personagem de Taper Baby. Ele vem com duas tampas. Essa foi a segunda caixa e vamos para a terceira. Nessa outra caixa, aqui a gente tem mais uma caixa versátil. Mais uma. Mais uma. Uma refri box na cor azul com branco. Essas aqui são na oferta na loja. A gente tem quatro opções de cores, juntamente com essa azul. Tem laranja, azul e rosa. E um tomzinho de azul mais claro. Essa foi para você colocar pão, presunto e mussarela. Vamos ter essa daqui também com o nome arroz, que faz parte do kit lá de Jeitosinho. E essa com o nome aqui tem carne moída. Essa caixa foi de Jeitoso. E veio aqui também uma tapa tampa do açúcar e do carbo. Para quem tiver interesse, a gente tem disponível também as tampas. Nessa outra caixa aqui, a gente vai ter a empilhável da linha Crystal Wave. Mais Taper Alho. Taper caixa do feijão. Caixa versátil. Aqui a gente tem essa linda peça, que é uma sereia transparente com verde. Que ela estava na vitrine 3. Mais jarra. Crystal Wave. Azeta, que estava no finalzinho da vitrine, em promoção. Mais caixa do frango. E para finalizarmos, temos aqui o descascador, que também estava na oferta. E esse foi o Abrindo Caixa de hoje. Olha quanta coisa linda. Vamos ter disponível para venda. Vamos reorganizar, expor o que falta expor. E colocar em oferta para as próximas lives. Gente, não deixem de fazer seus pedidos. Aqui, tem mais caixinhas saindo para São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas. E olha aqui a quantidade de pedidos que os clientes já começaram a fazer. Corre, compra, faz o teu pedido e aproveita. E aqui, as vendas instantâneas que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Olha que perfeitas. Já foram quase todas vendidas. Temos aqui ainda disponível essas unidades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha. Manda aí para os seus amigos. Faz o teu pedido através do WhatsApp da lojinha. E olha a quantidade de peças, gente, que nós vamos ter disponível para venda. Vem, faz o teu pedido e aproveita. Pessoal, aqui dentro a gente tem o PDA de maravilhosa, com nove peças. Porém, a gente está com promoção de 5% e 99. São os tamanhos de 2,800, 1,800, 1 litro, 780 e 500 ml. O kit é perfeito. Eles são cinco tamanhos, um diferente do outro. E ele é formado dessa forma aqui, tá? E cada um dos tamanhos que eu falei. Então, aqui são os PDA que a gente tem. Nessa outra caixa aqui do lado, também tem mais PDA. PDA, ó, PDA completo. Tapecaixa do açúcar. Mais sopeira, batedeira. Potinho do colorau, da linha floral. Perdão, pop box. E aqui as pragelinhas rosê. Olha que lindas. Perfeitas. 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 Perfeitas.